Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à Europa Universalis 4 aqui do canal do Aka. Sei que vocês sentiram falta, então resolvi trazer mais uma campanhazinha aqui, agora que a nova DLC Lions of the North foi lançada, né, galera? Então vem comigo, que eu tenho muita coisa pra falar e também vamos falar um pouquinho do que vai ser a nossa campanha aqui, olha só. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like aí, se você conhece já o canal aqui, se você gosta do trabalho, se você gosta da Europa Universalis 4, já deixa aquele like, deixa aqui nos comentários, pedindo por mais episódios, porque a gente continua essa campanha aqui e não se esqueça também de compartilhar um vídeo com os seus amigos aí, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, depois de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, beleza? Galera, é o seguinte, vamos começar a nova jogatina aqui, nós vamos jogar de Gotland, Let's Play the Game, Iron Man Mode, vão aqui, Gotland, yes! Não, 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 Gotland, Gotland, agora sim, let's go! Start Iron Man! É o seguinte, galera, essa nova DLC, ela mudou muita coisa dos países do norte aqui, tá? Dos países nórdicos e tudo mais, aqui a gente tá perguntando se a gente quer ser uma república ou não, né? Até poderia ser uma república, não vai fazer muita diferença na nossa campanha, mas eu prefiro ser uma monarquia aqui, tá bom? Basicamente, nós estamos jogando com essa nação aqui, tá certo? Com a nova nação que foi introduzida agora, tá certo? Ela tem algumas, algumas Missions, uma Missions aqui bem interessante, várias dessas nações aqui mudaram, tá galera? Na verdade, eu acho que todas elas, essa mudou, essa mudou, essa mudou, essa mudou, essa mudou, não, Livonia não, Teutônico mudou, Lituân mudou, Polônia mudou, Suécia mudou, enfim, muita coisa que mudou, tá? Eu não vou entrar em detalhes de tudo aqui que mudou, porque senão a gente vai perder muito tempo, deixa eu fazer isso aqui primeiro, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, e você, você vai proteger comércio aqui no Baltic, sim, vamos colocar um cara aqui, thank you, Além disso, nós vamos coletar aqui o cara de Krakow, perfeito, e eu quero, quero mais barcos ou eu quero mais? Eu quero mais barcos, cara, quero mais barcos, além disso, galera, vamos clicar aqui, vamos fazer uns cliques, Primeiro clique é, vamos clicar aqui pra pegar território desses caras, beleza? Segundo clique é, vamos, cadê? Cadê? Eu passei, não vi, ou não tá aqui, né? Na real, acho que não tá aqui, peraí, tem alguns edits aqui que eu quero colocar, vou lembrar quais são, galera, o primeiro, não é esse, militar, advisor, costo, interessante, military, advisor, costo, eventualmente a gente ativa isso aí, não, agora, isso aqui eu quero ativar, pra manter o equilíbrio mais alto, perfeito, aqui nos burgas, eu quero ativar algumas coisas também, diplomática, advisor, costo, os advisor, costo, eventualmente eu vou ativar todos, mas, não agora, isso aqui não, our power course não é legal, esse aqui, pronto, beleza, e tá faltando uma coisa, que me dá uma graninha aqui, que é isso aqui, né? Que é o U, quero eu vender meu U agora, ou não, isso é questão, né? Talvez eu queira, deixa eu diminuir o arm maintenance aqui, desativar a manutenção do force, também, pra gente ter uma grana, eu vou ali pra uma graninha, né, tá? Ah, eu poderia vender o negócio do estado? Poderia, mas, não é exatamente o que eu quero, vamos vender o U mesmo, galera, nesse monopólio do U aqui, tranquilo, vamos fazer mais uns soldados aqui, beleza, e a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ah, tem um editozinho ali, que a gente tem que ativar também, tá, galera? Deixa eu abrir tudo isso aqui, nós vamos melhorar a relação com a Suécia, e melhorar a relação com a Noruega, tem motivo, tá? Eu já vou mostrar o motivo pra vocês. Ah, a outra coisa que eu quero fazer é... aqui com vocês, é com o Clero mesmo, eu quero esse bagunho X aqui, que vai me dar 25 de opinião pra todo mundo que tem a mesma religião que eu, tá certo? Beleza, faltou alguma coisa? Mentira que faltou algum edito ali, que eu esqueci de desativar, deixa eu ver se tá todo mundo acima de 50, acima de 50 também, não, você não tá, os burgueses, tem que fazer mais alguma coisa aqui com eles, vamos ativar com vocês, talvez a gente vai precisar de um cara da diplomacia, a gente ativa esse cara aqui, vai, a gente vai esse cara aqui de uma vez por todas, daí ele fica com o equilíbrio aqui acima de 50, certo? Exato, vamos ativar isso aqui também, o que a gente tem aqui? Base X mais 6, Base X mais 6 não é ruim, número de aliados 2, eventualmente a gente vai ter, e Base Production, vai dar grana, Base X vai dar prestígio, vamos com Base X, vai, faz, é porque aquilo ali eventualmente a gente vai fazer, tá galera? Então tá bom, esse é o nosso start, vamos aumentar a velocidade e vamos deixar o tempo passar, tá bom? Bom, a Gotland tem um problema galera, o nosso rei aqui ó, ele tem 62 anos, então pode ser que a gente caia numa PU, tá? Se a gente cair numa PU, a gente vai ser Minor Part, a gente vai ser Junior Part, se isso acontecer, eu vou reiniciar a campanha, porque isso é meio RNG, eu vou fazer as devidas procurações aqui, que é fazer Royal Marys, tá galera? Tem alguns Royal Marys aqui que a gente pode fazer nesse início, dois Royal Marys com Anhalt e Saxony, eu vou tentar fazer Royal Marys com os dois, porque quanto mais Royal Marys você tem, qual era a sua chance de ter um herdeiro, né? Eu poderia rolar... Turinja? Uh, é você Turinja. Pera, quem é você? É você? Turinja. Eu tenho um herdeiro aqui que tem um ano, e esse cara aqui tem 32, não ajuda muito. Mesmo esquema aqui, mesmo esquema aqui, né? Tá, a gente vai fazer alguns Royal Marys aqui sim. Deixa só o tempo passar aqui um pouquinho. Isso... Opa, um monte de opinião aqui. Gosto disso. Um bom evento. Vou voltar esse cara aqui rapidinho. Vou fazer o Royal Marys. Ok? Vamos fazer primeiro com Anhalt. Hello there. Royal Marys. Já deu uma consort, né? Agora a nossa chance de ter um herdeiro é maior. Dá pra mandar mais um? Acho que dá. Vamos mandar aqui também pra Saxony. Ah, não tem por que não mandar. Nosso cara tem 50 e todos os anos, então a gente pode spamar o Royal Marys. Uh, você acabou de virar a coisa do de Saxony. Deixa eu ver se tem mais alguém que a gente consiga fazer o Royal Marys. O Gasp e Stattling. Deixa eu ver isso aqui. Esse cara tem 0 anos, 20 anos, ok? E você tem 45, esse cara tem 18. É, não vale muito a pena aqui, mas Anhalt, existe uma chance onde eu consigo uma aliança aqui com eles, tá vendo? Ah, o que que tá rolando aqui? A gente já pode clicar aqui, 10 mil de Manpower. Velho, eventualmente eu quero. Não agora, né? Porque a gente não precisa ativar isso agora. Mas aquilo ali é uma arma interessante de se ter. Eu já vou fazer aliança com esse cara aqui também. Ah, eu vou acabar perdendo o TIC com a Noruega, né? Deixa eu mandar um improve. Ah, ele já mandou. Ele já mandou a aliança, galera. Ok. O cara esperto, né? Aliança com ele? Sim. Thank you. Ok, ok, ok. Então, vivo. Ah, uma coisa muito importante. Uh, tem que clicar aqui. Colocar nosso bagunha aqui ali no máximo, né? Tranquilo, tranquilo. Legal, legal. Maravilha, maravilha. Vamos lá, galera. E agora é só esperar as relações aqui atingirem 100 e a mágica vai começar a acontecer, tá? Let's go, let's go. Primeiro a gente clica na Noruega. Ela vai chegar em 100 primeiro. Depois a gente vai fazer alguns bagunha aqui. vocês já vão entender. Mas o fato é que nós vamos entrar em guerra com a Dinamarca aqui. Dinamarca. Tá fazendo quase um kato mensal, isso é bom. Hum, faltou uma parada. Não, tá certo. Aquilo ali mesmo? É isso mesmo, né? Lightship, trade power. É, exatamente. Tá correto. Mais lightships, maior potência comercial nós vamos ser, né? E eu quero investir um pouquinho nessa parte do comércio, nessa jogatina aqui. Dá uma brincada, né, galera? Fazer coisas um pouco diferentes que a gente tá acostumado aí a ver. Tá bom? Eu tenho algumas ideias aqui do que a gente vai pegar de ideias. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Eu ouvi falar que algumas ideias tinham mudado. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hum... Eu acho que não necessariamente. Eu tô vendo... Pelo menos porque eu me lembro aqui. Tem várias coisas que estão iguais. Sei lá. Ah... Eu sei que as reformas mudaram. Agora o nosso coisa de reforma é gigantesco. Olha só. Isso aqui. Isso aqui costuma ser gigantesco agora. Tá vendo? Olha o tamanho. Se não me engano, tá maior, tá? Tem... Tem algumas... Ah... Tem... Algumas nações, galera. Tem algumas nações que vai até Tier 12, tá? Então, não tem isso. É interessante a gente saber e ficar de olho nisso aí. Ok, ok. Cara, tem sucessão disputada aqui na Inglaterra. Tem sucessão despertada em... Em Aragão. Ah, eu poderia brincar com a Alce também. Tentar me incluir aqui dentro do... Do HRE. Não seria a má ideia isso. Na verdade, isso é uma bela ideia. Vou tentar fazer isso. Não sei por que não. Eu acho que dá. Se bem que eu não tô fazendo borda com nada do HRE, né? Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Vamos ver. E se a gente consegue. Só esperar o Improver Leito do que acontecer. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Advisor. Eu tenho... Eu não tenho nenhum advisor que realmente me interesse. Que tristeza, cara. Vou usar de outros advisors, não esse. Seria bom acontecer alguns eventos aí. Velho, eu... Ah, que eu tô fazendo os barcos primeiro. Depois eu vou fazer as unidades. Tá, isso aqui eu mandei mal. Não deveria fazer os barcos primeiro, não. Deveria fazer as unidades primeiro. Perdão, galera. Vamos lá. Let's go. Vamos ver. Ah, 0,95. Na hora que o barco sair, vai pra quanto, será? Se a manutenção dele vai ser mais cara do que o T-Power que ele vai me dar? Aparentemente vai. É. Achou 5... Não. É, subiu 1.2. Ok. Vamos lá, então. Let's go. Mais um tique. Mais um tique e a gente vai estar bem. Um tiquezinho, galera. Let's go. Ok. Perfeito. Deixa eu chamar esse cara de volta. E agora a gente tem coisas pra clicar. E que coisa que a gente quer clicar? Essa coisa. Pum. Pronto. O que vai me dar 2.000 sailors, a Noruega vai ganhar 150 de Liberdesire. Era exatamente o que a gente queria. Ah, enquanto isso eu vou melhorar a minha relação aqui com a alça. Vamos ver o que vai rolar. Eu deveria melhorar... Hum, não, 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 não. Acabei de me arrepender. Eu tenho que melhorar, na real, com a Polônia, tá? Na real, eu tenho que melhorar com a Polônia. Polônia, let's go. A Polônia é sempre a inimiga da Dinamarca. Eu vou atacar a Dinamarca, então é com ela que eu tenho que ir. É bem importante ser com a Polônia. Preciso de uma aliança com ela. Ok, ok. Liberdesire da Suécia vai... Quer dizer, a relação com a Suécia vai chegar em 100 daqui a pouco. Então, a gente vai clicar aqui. Toma, guys. Eu preciso de 100. Let's go. Tô fazendo meu exércitozinho agora. Tô fazendo menos dinheiro, mas é porque eu tô fazendo exército. Ah, não. Deus do céu. Qual que é o problema? 100zinho, vai. Isso, sucessor e tal. Papapá. Ok, ok. Ok, ok, isso. O cara dá esse prestígio e instabilidade. Acho que eu gosto da ideia. A instabilidade é bom, né? Perfeito. Clica aqui. Clicou. Fechou, fechou, fechou. Legal, legal, legal. Chamou esse cara de volta. Vamos fazer suporte e independência. Suporte e independência. Os caras estão contra... Velho do céu. Quem tá atacando aqui? A Dinamarca? What the hell, velho? Vamos fazer suporte e independência aqui também. Vamos. Mais um Tickman de saúde e ele vai perceber que ele quer um suporte e independência. Pronto. Tá suportando todo mundo? Suporta? A marca tá pouco? Ah, tem relação diplomática demais. Ah, não dá nada. Relaxo. Tudo controlado. Esse cara aqui seria bom conseguir um Royal Marriage com ele. Não sei se vai ser possível. E eu estou preocupado que por enquanto nós estamos sem monarca. E nosso cara já tem 65 anos. Talvez eu tenha que clicar aqui. Talvez eu tenha que clicar aqui. Eu tenho que clicar aqui, galera. Perder 20 de prestígio e 20 de legitimidade. E é triste, mas o que talvez seja a nossa salvação, tá? Quero eu fazer isso? Cara, eu quero. Eu não quero perder a run. Como ainda não vem nenhum herdeiro. Vou ver uma coisa. Royal Marriage com você tá longe, tá, né? Eu já posso mudar pra isso aqui com você? Posso. Você tá melhorando a relação comigo? Não. Eu fiz todos os Royal Marys possíveis. Estou dois negócios acima? Sério? Why? Não, eu tô um acima só. Fiz três Royal Marys, velho. Eu vou esperar um mês. Dois meses eu vou esperar. Daí a gente clica aqui. Tá bom? Não vai rolar, né? Então clica aí. Quick claim! O cara é 3-1-1. O cara é horrível. Que porcaria. Tá bom. Isso. Quero isso. Quero muito isso. Esse cara aqui, quanto que ele custa? 19 do Catos, mensais. Queremos ele. A gente vai ter a reputation. Ok. Isso pode, por exemplo, garantir meu Royal Marys. Acho que vou ser. E, portanto, nossa aliança também, né? Ok. Agora eu sou aliado a Polar. Yes! Pronto. Spy Network com você. Agora vai. Cara, 19 do... Ponto 19 do Catos, mensais. Por um ponto diplomático. É muita coisa. O problema é que a gente... Esse cara aqui é o weak claim, né? O weak claim é uma porcaria. Mas é a vida. Tá subindo o claim aí dele enquanto isso. Daqui a... Ah, meu Deus. Vai ser complicado. Enfim. Let's go. Ah, eu não fiz a outra unidade. Tô esperando ela nascer. O cara não nasce. Entendi por quê. Porque a gente não fez. Ok. Let's go. Ah, eu posso declarar a guerra em você já? Não. O Tonic Order ajudaria você. Se eu declarar essa guerra aqui e conseguir envolver a Polônia de alguma forma, isso é o suficiente pra gente. Inclusive, Polônia, ao invés de estar dessa forma, a gente pode chamar você de volta. Eu poderia dar curry favors aqui. Thank you. Preciso fazer favores aqui com ela, tá? Deve ser 16 por mês. Oh, no! A guerra já começou. Tá. A guerra já começou, galera. Presta muita atenção aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. Ok. Preciso colocar esses caras aqui do outro lado, rapidinho. Onde que tá esses dinamarqueses? Tá lá na frente, né? Imagina eu que eles estejam aqui. Então, eu acho que tá tranquilo fazer isso que eu tô fazendo. Preciso de um líder. Vou rolar um líder aqui. O cara é horrível. Tudo bem. Eu preciso fazer siga na capital da Dinamarca, tá? É essencial que a gente faça essa siga. Sai pra lá, Inglaterra. Sai pra lá. Tem que chegar primeiro. Acabado. Ok. Ok. Sigis são minhas. Sigis são minhas. Thank you. Legal. Agora, eu realmente precisava colocar um exército aqui. Os navios da Inglaterra tá ali. O que será que dá pra fazer aqui, galera? Vou tentar sacrificar um regimentozinho. Pra gente colocar aqui e garantir a siga na capital, né? E tentar não envolver em guerras. Ok? Esse cara vai brigar com a gente, provável. Vamos tentar fazer isso. Os navios ingleses estão ali. Eles não estão se movimentando, que me preocupa um pouco. Oh, crap. Sério? Tá. Eu não quero perder meu exército também, né? Então... Melhor não fazer nada ali. Quero eu clicar aqui? Não. Não quero esses 10k de manpower. Essa guerra aqui, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu realmente preciso fazer siga aqui. Só que os navios ingleses estão desse lado. Tá vendo, galera? Se eu vier pra cá... Tá indo pra onde? Pra cá, né? Ok. Eles foram bloquear ali. Beleza. Os navios ingleses estão aqui. Deixa eu fazer isso. E daí eu vou garantir a Siege aqui em Zyland. Certo? O problema é que eu não sou líder, né? Não, não sou. E... Tudo bem. E uma coisa que eu esqueci de fazer foi colocar esses negócios como... Ah! Crap! Crap! Às vezes a gente já tem um erro aqui. E tem que reiniciar na série, galera. Vamos ver. Se a gente consegue. Come on, guys. Come on, come on, come on. Antes que esse cara chegue aqui, por favor. Come on! Ah! Filha da mãe. Deu os navios ingleses quando a gente precisa deles. Não! Filho da mãe. Dos navios ingleses inúteis. É que eu vou poder bater em retirada. Come on, guys. Filho de bater em retirada. Ok. Ah, eu posso bater em retirada. Me parece uma boa ideia, né? 42 navios contra 13. Vou passar isso aqui pra cá. A gente perdeu o navio? Não. Ok, ok, ok. Um pouco de menos power aí só. E agora ele também fez um redimento ali. Ah, crap. Não dá nada. A gente espera. Eu tenho que prestar muita atenção. Quando isso aqui cair, a gente tem que atravessar pro outro lado. Não posso perder essa oportunidade aqui. Agora ele tá com um monte de navio ali. Cadê os navios ingleses, velho? O que você tá fazendo, Inglaterra? Meu Deus. Pô, Vinútil. Quero eu contratar alguém? Ah, a resposta é não. O que foi? O Ogaz quer quebrar a aliança comigo? Por quê? Whatever. Ah, do nada você mudou a atitude em relação a mim. Você quer meu território agora. Faz sentido. Por quê? Né? Por quê? Cara, a Polônia também tá na guerra. Não tem muito lado pra eles fugirem, né? Isso é a grande verdade. Tá. Realmente a gente tem que esperar essa sede aqui agora. E esperar os navios ingleses aparecerem por aqui. Porque senão eu não consigo colocar unidades aqui, né? Agora ele tem dois regimentos ali, que é uma porcaria. Talvez eu devesse rolar mais um líder militar ali. Velho, o que os navios ingleses estão fazendo, né? O que a IA tá fazendo? Ah, uma coisa que é importante dizer. É que a IA do jogo, galera, deu uma bela melhorada, tá? Pelo menos os devs, eles prometeram isso. A IA do jogo melhorou. É, eu não posso colocar unidade aqui agora. Que tem algumas unidades aqui só esperando, né? Não adianta eu fazer isso. Pelo menos eu já estou controlando essa região aqui. Eu preciso muito controlar a capital, tá? A capital tem que ser obrigatória, controlada por mim. E eu não sou o cara de maior manúver. O cara de maior manúver aqui é o cara da Suécia. Ele tem quatro de manúver. Que é uma porcaria. Se eu fizer assim, será que a Suécia vem comigo? Aparentemente não. Deixa eu fazer isso e isso. Vamos ver se ela vai vir comigo. Vamos ver se ela vai vir comigo. Por que raio de motivo? Se eu entrar aqui, eu não posso sair? Não faz sentido. Eles não estão vendo comigo. Não adianta. Ah, galera. Eu acho que a gente vai perder a ciência daquele lugar ali. Não tem muito o que fazer. Porque mesmo que eu coloque... A não ser que eu coloque todo o meu exército. Vamos fazer isso. Porque eu só consigo transportar quatro por vez. Só que tem vinte e dois navios da coisa ali. E os navios ingleses sumiram, né? Ah, vieram pra cá. Eles estão na guerra contra a França. Oh, fuck's sake. It's not good. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Mais um prazer de vocês comigo. Um abraço do Acre. Até mais. Tchau, tchau.